Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Disciplina de Libras. No tema de hoje, vamos discutir sobre os aspectos biológicos da surdez e estratégias de comunicação com surdos oralizados. Para começar a entender sobre os aspectos biológicos da surdez, é importante retomarmos alguns termos que são rotineiramente utilizados e que geram alguns conflitos ou incompreensões. Como se reportar a alguém que tem surdez? Eu deveria chamá-lo de surdo, surdo-mudo, mudinho, mudo, deficiente auditivo ou pessoa com deficiência auditiva. Vamos entender como esses termos se constroem através do discurso? Primeiramente, é válido lembrar como funciona a anatomia do nosso ouvido humano. Bom, o ouvido humano é composto por três partes. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Na orelha externa, temos basicamente o pavilhão e o conduto auditivo, ou beato auditivo externo, enfim. Na orelha média, temos, além da membrana timpânica, os três menores ossículos do corpo humano, que são martelo, bigorna e estripo. E também, a trompa de eustáquio. Já na orelha interna, vocês encontram a janela oval, que faz uma fronteira ali entre a orelha média e a orelha interna. A cóclea, que é esse caracolzinho com duas voltas e meia. Os canais semicirculares, o nervo vestibular e o nervo acústico. Bom, e como a audição funciona? Podemos entender que o som são essas ondas vermelhas, que são favorecidas pelo pavilhão externo para a condução do som através do meato acústico. A vibração desse som incide sobre a membrana timpânica, que faz vibrar os três menores ossículos do nosso corpo humano, como vocês já sabem, martelo, bigorna e estripo. Toda essa parte, ela é mecânica. A partir dali, da janela oval, nós temos uma parte mais elétrica, como se pode dizer. Nessa parte interna, a cóclea é composta por um líquido e pelas células ciliadas. As células ciliadas se movimentam conforme o estímulo do som que ela recebe. Este movimento é enviado como um útil elétrico para o cérebro, que interpreta e discrimina este som. Desse modo, se a audição funciona totalmente dentro deste aparelho auditivo, A surdez, então, não implica mudez. Ou seja, o aparelho fonador permanece aptos aos indivíduos que apresentam perdas auditivas. O que eu quero dizer é que a perda auditiva acomete os órgãos da audição. Toda essa orelha que eu mostrei para vocês, todo esse aparelho, então, auditivo. Já a fala oral, por exemplo, ela é emitida através do nosso aparelho fonador. Então, um acometimento na audição não tem nenhuma relação direta com o aparelho fonador. Logo, dizer surdo-mudo através de uma perspectiva de que todo surdo não consegue desenvolver a fala oral seria equivocado. Muitos surdos podem, então, ser oralizados, que é o termo que a gente utiliza para surdos que aprendem a verbalizar ou a se comunicar através da fala oral. Logo, surdo não é mudo. Por quê? Se muitos defendem que mudo é aquele que não fala, o surdo não apresenta nenhum comprometimento nos órgãos da fala oral. O uso do mudo é, portanto, equivocado. Além disso, o mudo é aquele que não fala, certo? Mas se o surdo se comunica pela língua brasileira de sinais, ou seja, pela libras, ele possui uma língua e fala, então, por meio dela. Aqui eu trago uma citação da Emanuele Laborit. Espanto-me sempre com a expressão surda-muda. Muda significa que não faz uso da palavra. As pessoas me veem como alguém que não utiliza das palavras. É um absurdo. Eu as utilizo com minhas mãos, com minha boca. Exprimo-me com sinais e falo francês. Utilizar a língua de sinais não significa ser muda. Eu posso falar, gritar, rir, chorar. Sons saem da minha garganta. Ninguém me cortou a língua. Tenho uma voz particular. Só isso. Emanuele Laborit é uma autora e atriz surda premiada, tanto pelo best-seller, que é o voo da Gaivota, como também por ter sido considerada uma atriz revelação. Dito isso, cabe outro questionamento. Por que, então, há surdos que sinalizam e surdos que oralizam? Quais os fatores influenciadores que determinam se um surdo vai oralizar ou se ele vai sinalizar? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Bom, para refletir, você sabia que nem todas as pessoas surdas sabem Libras? A Libras, assim como a oralidade, faz parte de um processo que é aprendido. 95% das pessoas surdas nascem em lares ouvintes, ou seja, as famílias são ouvintes e os filhos são surdos. Desse modo, essa maioria de pessoas surdas nasce em lares que desconhecem a língua brasileira de sinais, e logo, essa não vai ser a língua de comunicação entre ela e os pais, que geralmente utilizam a língua de sinais caseira. Um tema que eu já trabalhei na minha dissertação de mestrado, e eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição a referência para quem tiver interesse de aprender um pouquinho mais sobre línguas de sinais caseiras. Bom, a língua de sinais caseira seria a forma de comunicação que um pai ouvinte e um filho surdo tentam encontrar para estabelecer uma comunicação ou uma interação, quando o pai não sabe Libras e a criança também não consegue se comunicar através do português oral. Peraí, Prô, mas você falou que todo mundo tinha capacidade de falar, mesmo sendo surdo. Sim, eles têm capacidade, mas pensem que eles não estão ouvindo os sons da fala oral. Então, muitas crianças começam, inclusive, surdas, né, elas começam a babuciar, elas brincam com o aparelho fonador, porque isso causa uma vibração, enfim, mas com o tempo, como esse som não tem para ela um feedback, ou seja, ela não ouve o próprio babuciar, o próprio som, da voz, elas deixam de se desenvolver na oralidade, ou de fazer sons, né, que recebem aí palavras, enfim, que recebem algum significado da família. Bom, nesse caso, sem conseguir entender como se comunicam pela língua oral, porque ela só vem os adultos mexendo a boca, mas eles não conseguem entender qual o significado desse movimento das bocas, ou para que ele funciona, como que funciona, né, essa língua oral que ela não faz parte, que ela não está integrada, essa criança surda, ela não consegue desenvolver essa oralidade. Então, é como se eu falasse, mas eu não estivesse ouvindo o que eu estou falando, então não vai fazer nenhum sentido. Então, essa é uma primeira questão para a gente responder. Por que que não todas as pessoas usam Libras? Primeiro, por que não é ensinado para elas? Geralmente, as crianças surdas vão aprender Libras quando elas adentram na escola, onde tem um espaço com professores surdos quando ela tem sorte, né, porque muitas escolas também não contam com professores surdos ou com professores ouvintes bilingues que possam ensinar Libras para essa criança, tá? Embora isso seja determinado pelo Decreto 5626 e pelo Plano Nacional de Educação. Mas, por que algumas pessoas utilizam o aparelho auditivo ou o implante coclear e conseguem aprender a oralizar e outros não? Então, uma explicação muito sintética para iniciar essa aula é pensar no aparelho auditivo ou no implante coclear como um óculos. Pensem que, em alguns casos de perda de acuidade visual, eu consigo colocar um óculos e voltar a enxergar normalmente, né? Conforme o meu grau de perda de acuidade visual vai aumentando, eu começo a usar cada vez óculos com mais graus, né? Mas, chega um determinado ponto que, mesmo que o óculos seja, tipo, o mais potente, eu não consigo devolver a acuidade visual, por exemplo, para uma pessoa cega ou ter a mesma eficiência para uma pessoa que tem uma baixa visão. Esses comprometimentos em alguns níveis não são beneficiados pelos recursos como o óculos e aí, pensando no surdo, existem algumas perdas auditivas que também não conseguem ser beneficiadas pelo uso do aparelho auditivo. Além disso, determinados tipos de perdas auditivas também não conseguem ser beneficiados pelo implante coclear. Há alguns fatores influenciadores que podem contribuir para a preferência linguística. Por exemplo, o grau e o tipo de perda auditiva, o uso do aparelho de amplificação sonora individual, também conhecido como aase, ou do implante coclear, também conhecido como IC. A época da perda auditiva, o lado da perda auditiva e a família e suas escolhas educacionais. Esses são apenas alguns fatores influenciadores e não devem engessar nenhum surdo sobre as suas escolhas linguísticas. Como eu disse, são influenciadores e não fatores determinantes. Vamos entender como funciona o grau de perda auditiva. Bom, existem várias classificações para perdas auditivas. Aqui eu estou usando uma mais comum, mas existem classificações, por exemplo, que vão trabalhar com audição normal, audição perda auditiva leve, perda auditiva levemente moderada, moderadamente severa, severamente profunda, entre outras. Aqui eu vou trabalhar com uma classificação mais comum, que seria a de que a audição normal vai de 0 a 20 decibéis. A perda auditiva leve começa em 21 a 40 decibéis. A perda auditiva moderada é de 41 a 70 decibéis e a perda auditiva severa de 71 a 90 decibéis. Já a perda auditiva profunda ocorre acima de 91 ou 95 decibéis. Pela legislação, é considerado surdo a pessoa com acima de 40 decibéis. Como isso funciona na prática? Vamos entender essa medição a partir de uma análise de um audiograma de sons familiares. No eixo da vertical, vocês conseguem conferir o nível da audição em decibéis. E no eixo horizontal, a frequência em ciclos por segundo, medidas através de hertz. Os decibéis, através do audiômetro, podem ser mensurados de 0 a 120, e os hertz de 125 até 8 mil. Como vocês sabem, os decibéis trabalham basicamente com o volume do som, e os hertz com a qualidade do som, ou seja, no grave para o agudo mil. Pensando numa pessoa com uma audição normal, ela estaria compreendendo todos os sons que estão aqui. Por exemplo, se ela iniciasse a sua audição em 0 decibéis. Isso significa que ela ouviria, por exemplo, o balanço de uma folha do galho de árvore, o canto do passarinho, uma gota de água pingando da torneira, os sons da fala oral, um tic-tac do relógio, uma aspirador de pó, um bebê chorando, um cachorro, um piano, um telefone, um escapamento de moto, o som do helicóptero, a turbina de um avião, uma banda de rock, um tiro, entre outros. Se essa pessoa começasse a se ouvir em 10 decibéis, ela ainda seria considerada por essa classificação uma pessoa de audição normal. Mesmo que ela não consiga ouvir, por exemplo, o som do vento quando balança o galho de uma árvore, ou um passarinho piando com um som bem mais agudo. Uma pessoa que ouve em 10 decibéis ainda é considerada a audição normal, mas ela não vai ser capaz de ouvir, por exemplo, o vento sobre o galho da árvore e o som que ele faz, assim como também não é capaz de ouvir, talvez, o som de um pássaro. A partir de 20 decibéis, nós temos uma pessoa com uma perda auditiva leve. Essa perda auditiva leve impossibilita que a pessoa ouça, por exemplo, a goteira de uma pia, mas ela é capaz de ouvir vários fonemas da fala oral, como o m, o n, o l, o b, o p, as vogais, a i ou u. Ela consegue ouvir os sons como rá, gá, cá, z, d, t, z, f, mas vai ter dificuldades, por exemplo, com fonemas que é v e f, que trabalham com faca e vaca, por exemplo. É uma criança que possivelmente pode confundir palavras como faca e vaca, ter muita dificuldade nesse sentido, ok? Mas tudo que está compreendido aqui nesse espectro vermelhinho, ela consegue ouvir, ou seja, é o caso de uma criança que ouve, ou de uma pessoa, que ouve o latido do cão, o telefone, os sons da fala, mas tem dificuldades nesses limiares aqui de 0 a 20 decibéis, por isso é considerada uma perda auditiva leve. Ela tem pouco impacto no desenvolvimento da fala, mas pode ter dificuldades, principalmente com fonemas como v e fã. A pessoa com uma perda moderada, ela tem uma perda que começa em 40 decibéis, mas também pode começar em 50 ou 55, por exemplo, ou 60 decibéis. Na perda moderada, alguns fonemas já deixam de ser ouvidos, como vocês podem ver, ela só ouve o que está aqui compreendido nesse espectro vermelho. Aí, por exemplo, fonemas como v, f, z e s, d e t, r, k, g, z, b, p, m, entre outros. Algumas vogais também podem entrar nessa dificuldade de compreensão, interpretação e discriminação do som. Mas é uma criança ou um adulto que ouve muito bem o som do telefone, o cachorro latindo, a criança chorando, um piano, uma banda de rock, um tiro, uma bomba, enfim. Isso aqui é o que algumas pessoas não entendem. As pessoas acham que uma pessoa surda é sempre ou totalmente surda ou nem um pouco surda. As pessoas não entendem que existem esses graus de perda auditiva. E aí, quando uma criança consegue ouvir, por exemplo, um telefone, a pessoa vai dizer, não, ela não é surda, ela ouve o telefone. Ou, a criança chorou ali e ela escutou, ela é super esperta, imagina, ela ouve tudo. Ou, um caminhão passou e ela acordou. Então, ela não é surda, porque ela acorda com o barulho do caminhão que passa, por causa do escapamento, enfim. E isso não significa que a pessoa não tem uma perda auditiva. As pessoas se enganam através desse tipo de informação, porque não entendem esses graus de perda auditiva, ok? Continuando. Uma perda severa é aquela que eu disse pra vocês, que começa a partir de 70 decibéis. Bom, ela tá no limiar de 70 a 90 decibéis, mas significa que, de 70 até 80 decibéis, se a pessoa tem uma perda começando em 70, ou começando em 80, ou começando em 85 decibéis, por exemplo, ela ainda vai ser considerada uma perda severa. Isso significa que, por exemplo, ela pode ouvir um piano, ela pode ouvir um telefone, ela pode ouvir o escapamento de uma moto, ela pode ouvir uma britadeira, ela pode ouvir uma bomba, uma banda de rock, uma turbina de avião, enfim. Mas, ela não ouve tudo que tá pra trás, ou fora desse espectro vermelhinho aqui, que eu circulei pra vocês. Significa que, todos os sons da fala oral, são imperceptíveis pra ela. Ela não consegue ouvir todos esses fonemas, que foram colocados aí no nosso audiograma, ok? Bem como, obviamente, ela não vai ouvir sons mais baixos, como o canto de um pássaro, a goteira na pia, o balançar das folhas na árvore, com o vento, entre outros. Já uma pessoa com uma perda profunda, é aquela que ouve a partir de 90 decibéis, ou 100 decibéis, 110, 120 decibéis. Dito isso, então, uma pessoa acima de 90 ou 95 decibéis, variando aí a classificação, é considerada uma pessoa com uma perda profunda. Entende-se aí, que ela vai ouvir sons como, a turbina de um avião, o escapamento de uma moto, um helicóptero, uma britadeira, uma serra elétrica, um tiro, entre outros. Todos esses sons, que são desconfortáveis, para uma pessoa com uma audição normal, é onde uma pessoa com uma perda profunda, consegue começar a ouvir. Desse modo, todos os sons que estão ali, não compreendidos, no nosso espectro do contorno vermelhinho, ela não consegue ouvir, tal como um telefone, um piano, um cachorro latino, uma criança chorando, e obviamente também, os sons da fala oral, e enfim, sons mais agudos, ou com decibéis menores. Como eu disse, há ainda pessoas, que podem não ser capturadas ali, não responderem a uma audiometria, mesmo com estímulos em 120 decibéis. Essas pessoas, vão ser entendidas como, perda total, perda profunda, algumas pessoas usam essas terminologias, mas o correto seria, utilizar a classificação, que eu ensinei para vocês, que é a perda auditiva leve, moderada, severa e profunda. Mas como eu vou saber, onde eu ouço, ou em que decibel, ou em que hertz, eu consigo ouvir determinados sons? Bom, isso ocorre a partir do exame audiométrico, feito por um otorrino, ou por uma fonodióloga. A audiometria vai verificar, na sua orelha esquerda, e na sua orelha direita, quais são os limiares da sua audição, onde se inicia a sua audição, ok? Por exemplo, na audiometria, que eu coloco aqui como amostra, vocês podem perceber, que na orelha direita, a pessoa começa a ouvir em 10 decibéis, numa média, e na orelha esquerda também. Mas, como vocês conseguem observar, existem limiares, que não são contínuos, ou seja, aqui no começo, a pessoa começa a ouvir em 20, depois em outro nível de hertz, ela começa a ouvir em 15, depois em 10, depois ela volta para 20, o mesmo acontece na orelha esquerda. Os limiares, eles não são contínuos, ou seja, ninguém ouve todos os hertz, na mesma medição de decibéis, isso é muito difícil de você encontrar. Essas medições, elas são feitas com estímulos, através da via óssea, e também da via aérea. O que? Via óssea, via aérea, como assim? Você não explicou, professora, que todo mundo ouve que o som é conduzido pela orelha, enfim? Não, calma aí. O som, ele é conduzido pelo pavilhão, que favorece, inclusive, essa condução do som, então, pessoas que não têm, ou que têm uma deformidade no pavilhão, podem ter dificuldades da audição, por exemplo, porque o pavilhão, ele faz, ele é construído de tal forma a favorecer essas ondas a serem conduzidas para o meado acústico e o som entrar, enfim. Porém, o que que acontece? Mesmo se, por exemplo, a gente tampasse os ouvidos, a gente continuaria ouvindo os sons, porque a gente também ouve via óssea. Então, a audiometria, ela precisa identificar o quanto você está ouvindo via aérea e via óssea. E se há um rebaixamento auditivo, possivelmente, às vezes, na via, na condução do som, ela pode ocorrer por alguma obstrução desse som. Às vezes, excesso de cera, às vezes, algum objeto que está obstruindo, que está ali perdido, enfim. Tudo isso vai ser identificado através de uma odimetria ou de um exame, claro, feito pelo otorrinolaringologista. Peraí, mas e os aparelhos auditivos? Onde é que eles entram, então? Vamos entender. Existem diferentes modelos de aparelhos auditivos de amplificação sonora individual. Aqui, eu mostro para vocês alguns deles. O mais comum é o retroauricular, que é este maiorzinho. Inclusive, porque, em questões econômicas, ele é um aparelho mais barato. Muitas vezes, inclusive, ele é emitido, ele é fornecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, para pessoas que têm uma condição econômica um pouco mais desfavorável. Temos ainda aparelhos menores, como o microcanal, o intracanal, entre outros. Ali, eles vão sendo cada vez mais imperceptíveis. Contudo, às vezes, um pouquinho mais caros também. Os aparelhos auditivos menores, eles não são indicados para crianças. As crianças, comumente, utilizam o aparelho retroauricular. Por quê? Porque o conduto auditivo dessas crianças vai crescendo de acordo com o desenvolvimento delas. E os aparelhos intracanais ou microcanal, por exemplo, eles são feitos moldados de acordo com o ouvido de cada um. Já o retroauricular, ele tem aquela parte de silicone que é moldada de acordo com o sujeito, mas que pode ser removida e trocada a partir de um novo molde. Por isso, muitas vezes, quando os aparelhos auditivos são fornecidos pelo SUS, eles também são os retroauriculares, porque eles são reutilizados de um sujeito para o outro, claro que devendo ser reprogramados para o sujeito, para a perda auditiva que o sujeito tem, mas porque esse moldezinho que vai dentro da orelha, dentro do conduto, ele pode ser refeito, né, e acompanhar aí o crescimento da criança. Quando as pessoas já são, por exemplo, idosas, elas geralmente vão usar um micro canal, um intracanal ou esses aparelhos um pouquinho menores, porque aí eles ficam mais escondidinhos, geram menos exposição para o sujeito que às vezes não quer assumir a sua perda auditiva, embora isso seja muito comum, todas as pessoas acabam sofrendo com a perda auditiva ao longo da idade, porque há um envelhecimento das células ciliadas da cóclea que ocorre naturalmente pelo uso, pelo desgaste dela. Além disso, a exposição a sons muito intensos, por exemplo, pessoas que tocam em bandas de rock, pessoas que usam fones de ouvido muito alto, pessoas que trabalham em ruídos muito intensos, como, por exemplo, motoristas de ônibus, pessoas que estão em fábricas, por exemplo, isso faz com que haja um aceleramento do envelhecimento das células ciliadas da cóclea, ok? Há modelos de aparelhos auditivos que podem ser mais ou menos sofisticados. Alguns têm mais resistência à exposição da água, visto que alguns aparelhos auditivos não podem entrar em contato com a água, suor, em pinchu, ou outra umidade, porque isso pode comprometer o funcionamento do aparelho auditivo. Há aparelhos auditivos que permitem que, por exemplo, em uma palestra, o palestrante coloque um microfone e que ele seja captado pelo seu aparelho auditivo. Por exemplo, em um auditório muito grande, onde todo mundo, às vezes, começa a conversar, esses ruídinhos também são amplificados por aparelhos auditivos mais comuns. E aí é muito difícil para quem está sentado, seja em uma sala de aula ou em um auditório muito grande, entender o que o palestrante ou o que o professor está falando, porque tudo está sendo ampliado e não apenas o som da fala da pessoa que está conversando com você ou que você quer captar o seu som. O nosso ouvido humano é muito inteligente, então ele consegue, a partir de um desenvolvimento da idade, discriminar, separar esses sons e focalizar só em quem eu estou conversando. E aí mesmo em ambientes ruidosos eu consigo concentrar a minha audição nesse sujeito. Mas o aparelho auditivo não é tão inteligente, então ele amplifica tudo. Alguns aparelhos, alguns modelos mais recentes e também mais modernos fazem isso, de discriminar o som então. Por exemplo, numa ligação telefônica eu consigo regular o meu aparelho auditivo e ele vai vai ficar limpo esse ruído externo e vai ficar só focalizando ali no som do meu celular ou se eu estiver assistindo uma programação enfim, uma TV enfim, isso são aí alguns avanços da tecnologia para os aparelhos auditivos, ok? Bom, além disso, os aparelhos auditivos eles permitem um ganho mais ou menos de 30 decibéis. Dito isso, lembra das nossas perdas auditivas? Por exemplo, uma pessoa com uma perda auditiva leve que tenha um ganho de mais ou menos 30 decibéis ela terá uma audição normal, certo? Mas uma pessoa que tenha uma perda profunda de 120 decibéis e se ela chegar a ganhar mais 30 decibéis e for para ali a casa dos 90 decibéis ainda assim ela não consegue ouvir os sons da fala humana. Portanto, essas são algumas limitações do uso do aparelho auditivo. Modelos mais antigos não tem tanta tecnologia para discriminar o som e para selecionar o som do professor por exemplo em uma sala de aula. Modelos mais antigos também não são a prova de água. Cada pessoa vai determinar o aproveitamento do resíduo auditivo ou seja não dá para dizer que sempre os aparelhos auditivos vão te dar um ganho de 30 decibéis esse não é uma conta tão redondinha assim. Cada sujeito vai ter uma resposta diferente ao uso do aparelho auditivo acho que é válido salientar isso também além do que os aparelhos auditivos funcionam à base de pilha uma pilha acabando você pode voltar ao estado de perda auditiva uma exposição à água como eu disse ou a umidade pode danificar o aparelho auditivo também fazendo com que até que o conserto ocorra a pessoa volte a ter a sua perda auditiva portanto não é uma coisa que é assim ela é a cura da surdez não ela é como se fosse realmente uma prótese você usa ela e você consegue ter os benefícios a partir do momento que por algum motivo danificou ou uma pilha ou algum problema acontece você tem a perda auditiva instaurada novamente além disso como eu disse não é em todos os casos que o aparelho auditivo beneficia a pessoa surda bom dito isso vamos lá e o implante coclear pronto o implante coclear eu vou deixar aqui pra vocês duas dicas de vídeos de como funciona o implante coclear e dos cuidados que o implante coclear deve exigir por exemplo algumas restrições de implante coclear são de fazer uma ressonância magnética que não é possível fazer ou de fazer uma cirurgia às vezes odontológica que utiliza de procedimentos específicos avião você precisa desligar porque ele pode dar interferência num banco enfim em situações em que o implante coclear pode te apresentar algumas restrições além disso o implante coclear também não é indicado pra todos os casos eu já vou falar disso daqui a pouco bom o implante coclear é o que? é um procedimento um pouquinho mais invasivo diferente do aparelho auditivo que eu coloco o aparelho e tiro ele a hora que eu quero o implante coclear é uma cirurgia nessa cirurgia lembra da anatomia do ouvido? lembra da cócla que tinha aquelas duas voltinhas e meia e das células ciliadas? aquele lá que eu disse pra você que é líquido vai ser na cirurgia do implante coclear colocado um eletrodo na sua cócla esse eletrodo ele vai ser esperado vai ser esperado que se calcifique toda a célula ciliada da cócla toda a parte da cócla vai ser calcificada aquele líquido não vai mais existir e quem vai fazer a função das células ciliadas vai ser esse eletrodo que foi implantado na sua orelha interna esse eletrodo ele tem um imã dentro da sua cabeça e um imã fora que quando você vier com a parte externa do implante coclear você acopla ele aqui e ele vai fixar na sua cabeça então o implante é constituído por uma parte externa e por uma parte interna ok? e a parte interna ela não é removida porque ela foi inserida via intervenção cirúrgica já a parte externa você pode estirar a hora que você quiser porém existem alguns problemas aí com a parte externa porque são as questões que você tem que tomar cuidado ela também funciona à base de pilha ela também pode ter uma sensibilidade à umidade ela também precisa de cuidados entre outros o implante coclear ele capta o som através dessa parte externa e o imã que está aqui ele vai fazer com que este som seja conduzido ali para os eletrodos que vão enviar os inputs para o sistema nervoso central ou seja para a interpretação e discriminação do som ok? o implante coclear ele é mais indicado para perdas severas e profundas mais indicados ainda sobretudo para as profundas porque são as perdas maiores que não se beneficiam do aparelho auditivo exatamente porque é um procedimento mais invasivo e por ser mais invasivo envolve riscos riscos inclusive do procedimento não ser bem sucedido como acontece com uma parcela considerável quase um terço aí da população implantada mas o implante coclear pode ser indicado para todos os tipos de perdas auditivas? também não o implante coclear é geralmente indicado para perdas neurosensoriais ou chamadas de sensórios neurais as duas formas são classificações possíveis mas existem outros tipos de perdas auditivas que são as perdas condutivas as perdas mistas e as perdas centrais bom a perda condutiva envolve a condução do som lembra que eu falei do pavilhão por exemplo tem pessoas que nascem sem esse pavilhão ou seja tudo isso aqui está fechado logo eu tenho um problema na condução do som e não na minha cóclea que funciona perfeitamente ok pode ser que alguma pessoa tenha tido por exemplo otite a otite causa uma infecção que pode calcificar aqueles ossiclos lembra que eles fazem um movimento com a membrana timpânica se eu tenho algum problema ali que às vezes uma doença causou como um otite um acúmulo de ser uma infecção e esses ossiclos não se movimentam mais o problema é na condução do som ou seja naquela parte mais mecânica da audição e isso não é um caso por exemplo de amplificar o som enfim é uma perda condutiva às vezes uma intervenção cirúrgica às vezes um uso de antibiótico vai resolver a situação um objeto obstruindo por exemplo a minha condução do som também já aconteceu de ter feijão dentro do ouvido já aconteceu de ter barata enfim objetos animais enfim coisas assim que obstruem o som basta tirar ou acumula de cera por exemplo enfim pode ser uma perfuração da membrana timpânica por um ruído muito intenso às vezes uma pessoa uma bomba estourou um tiro isso vai perfurar a membrana timpânica ela é muito fininha é uma película quase transparente ou transparente na verdade então ela ela é muito fininha uma exposição de um ruído muito intenso chegar nela pode fazer com que ela se rompa tudo isso são questões que precisam ser analisadas numa perda condutiva que podem inclusive ser reversíveis uma perda mista é aquela que por exemplo envolve uma perda condutiva mais uma perda sensório-neural ou neuro-sensorial a perda neuro-sensorial ou sensório-neural ela está envolvendo a orelha interna ok lembra que eu expliquei na anatomia a orelha interna geralmente mais concentrada ali na cóclea e por isso a questão do implante coclear ser indicada para esses sujeitos já a perda central é quando todo o seu aparelho auditivo funciona perfeitamente e o problema está na interpretação do som feita pelo seu cérebro ou pelo seu sistema nervoso central nesse caso mesmo que você faça o implante coclear não é o problema porque na verdade a condução do seu som está perfeita a parte da orelha interna que é a captação desse som e o envio dos inputs estão certos estão funcionando corretamente mas é o teu cérebro que não consegue interpretar que esses inputs são sons e como fazer enfim essa combinação ali né de fazer com que você interprete a linguagem enfim desses sons faça a correlação entre esses inputs com os sons e a fala enfim dado isso não adianta num caso de perda central a intervenção cirúrgica do implante coclear como também não adianta o uso de aparelhos auditivos para esses casos outro fator influenciador na escolha da abordagem linguística se vai ser pela oralização ou pela sinalização é a época da perda auditiva ou seja se ela é uma surdez pré-linguística significa que o sujeito pode ter perdido a sua audição quando ele ainda era um bebê ou quando ele ainda não tinha adquirido a língua oral por exemplo com um ano de idade com dois anos de idade ou ele pode ter nascido surdo no caso da surdez pré-linguística a pessoa nunca ouviu a língua oral ou não aprendeu a língua oral e não sente falta dessa comunicação pela oralidade portanto é muito mais fácil que ela escolha a abordagem da língua de sinais que é a aquisição de uma língua natural para ela porque não causa tanto esforço quanto o de aprendizado de uma língua oral já uma surdez pós-linguística é quando a pessoa já tem adquirido uma língua oral já se comunica e interage com esse mundo através da língua oral e aí perde a audição N razões podem ser para essa perda auditiva por exemplo como eu disse o envelhecimento das células ciliadas que é a presbia acusia por exemplo essa exposição muito intensa a sons ou ruídos altos que fazem com que essa pessoa vá ficando surda ou o próprio envelhecimento mesmo as pessoas vão ficando mais velhas e vão perdendo a audição tem questões hormonais teve gente que ficou grávida e perdeu a audição tem gente que pode ter uma otite como eu disse para vocês tem vários tipos de otite dezenas de tipos de otite e que podem aí causar uma perda auditiva condução de som às vezes um um impacto um ruído muito intenso tipo como eu disse um tiro uma bomba enfim N casos ou casos desconhecidas que podem fazer com que a pessoa perda a audição mas aí ela já tem às vezes 9 10 15 20 30 40 anos e para ela vai ser uma questão muito mais difícil se readaptar à ausência do mundo do som por isso ela vai ainda optar por se comunicar através da oralidade então como eu disse para vocês o grau de perda auditiva pode influenciar a pessoa a escolher pela fala oral ou pela língua de sinais pense que uma pessoa com uma perda leve ou moderada ainda escuta os sons da fala com o ganho do aparelho auditivo com isso para ela vai ser muito natural a aquisição da língua oral isso não vai se causar tanto esforço e aí ela consegue se desenvolver normalmente porque a família inclusive vai influenciar ela dizendo para ela se comunicando com ela através da língua oral lembrando que majoritariamente as famílias são ouvintes e isso vai fazer com que ela desenvolva uma língua oral ela opte pela língua oral que está muito mais fácil já que às vezes aprender uma língua de sinais apesar de não ser difícil é difícil de encontrar parceiros você precisa ter um professor de libras você precisa ter interlocutores da libras enfim então a pessoa às vezes acaba sendo encaminhada para um lado mais da oralidade então se a pessoa também perde a audição na fase adulta por exemplo ela já adquiriu a língua oral e ela não vai esquecer essa língua oral a partir do momento que ela perdeu a audição e aí ela continua se comunicando por meio dessa língua oral então isso vai influenciar bastante a época da perda auditiva para entender como existem essas causas de perda auditiva que eu falei selecionei aqui também para vocês um slide a surdez ela pode ser causada como eu disse por inúmeros fatores ela pode ser congênita ou seja desde o nascimento e ela pode também ser adquirida no caso congênita pode ser por fatores teratogênicos como por exemplo quando a mãe contrai uma doença como sífilis toxoplasmose cubéola herpes entre outras durante a gestação alterando assim a formação do aparelho auditivo da criança ou por algum aspecto genético ou alguma síndrome às vezes com sanguíneos por exemplo se os pais são primos se o fator RH se a mãe tem um sangue positivo e a criança tem um sangue negativo ou vice-versa então essas questões podem influenciar também numa perda auditiva porque vão influenciar no desenvolvimento do aparelho auditivo dessa criança as questões adquiridas são aquelas que ocorrem após o nascimento pode ser por traumas pode ser por algum tumor pode ser por uma doença como por exemplo a cachumba e a miliegite são muito comuns pode ser por otites pode ser por ruído excessivo pode ser por uso de antibiótico por um longo período pode ser por razões hormonais como eu disse pra vocês enfim pode ser por obstrução do som porque pessoas às vezes não tratam o motite ou não tratam a perfuração da membrana timpânica tem muita gente que coloca coisas no ouvido que pinga óleo quente enfia cotonete até o fundo até romper às vezes uma membrana timpânica e faz um acúmulo de cera ali e às vezes vai empurrando essa cera até que ela possa romper a membrana timpânica e enfia tampinha de caneta no ouvido tudo isso que não é pra fazer galera então tudo isso pode causar uma perda auditiva e um comprometimento grave do seu aparelho auditivo o lado da perda auditiva isso também vai influenciar se eu tenho uma perda que a gente chama de bilateral ou seja ela está nos dois ouvidos eu tenho um maior acometimento se a minha perda às vezes é unilateral ou seja só de um ouvido às vezes o meu outro ouvido permite que eu ouça tudo e eu desenvolva a falora oral normalmente claro que se alguém fala às vezes desse lado eu posso não perceber ou não ouvir tão bem esse som mas lembrando que eu também ouço via óssea então eu posso ter aí um favorecimento da inclinação para o desenvolvimento da língua oral porque eu consigo ouvir é só um lado que acaba me prejudicando essa perda auditiva de um lado só ela também tem várias várias implicações mas claro que ela é menos impactante do que uma perda bilateral e claro não poderia faltar a família e as escolhas educacionais como vocês viram nas outras aulas as famílias fazem as escolhas das abordagens se elas vão escolher para uma abordagem oralista ou para uma abordagem bilingue ou para uma abordagem por exemplo da comunicação total esse tipo de escolha de abordagem claro que vai determinar se um sujeito por exemplo é todo educado numa abordagem oral assim como como vocês viram na sugestão de filme que eu fiz para vocês o Travessia do Silêncio na aula passada algumas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer a Lidas e portanto só conhecem a oralidade algumas chegam na idade adulta e se libertam então da família e conseguem tomar decisões por si mesmo aí como vocês viram lá no Travessia do Silêncio dois surdos adultos acabaram escolhendo entrar na comunidade surda namorar enfim estabelecer relações com pessoas surdas da língua de sinais e aprender a língua de sinais então essas pessoas durante uma longa fase da sua vida são influenciadas pela família e pelas suas escolhas da abordagem educacional se a criança nunca for exposta a língua de sinais obviamente ela não vai desenvolver a língua de sinais mesmo que ela tivesse uma predisposição para isso mas isso acontece quando a família geralmente é a família ouvinte quando a família é surda é muito comum que a língua de sinais seja então a língua materna dessa criança ou a primeira língua já que a família desde os seus primeiros anos de vida vai trabalhar com a língua de sinais de forma muito natural tal como eu também indiquei no vídeo do Rimar o Rimar que é um professor da UFSCar por exemplo disse que a família dele toda é surda e quando ele nasceu as pessoas foram lá inclusive bater palma ver se ele acordava porque ele estava dormindo no vero silenciosamente e aí fizeram barulho tal para ver se ele acordava e quando perceberam que ele não acordava descobriram ah, ele é surdo então comemoraram muito vibraram ficaram felizes e puderam ensinar para ele para a irmã para os tios enfim todo mundo pode se comunicar através da língua de sinais que era a língua estabelecida ali dentro desta família isso acontece em várias famílias tá dei o caso do Rimar mas isso pode acontecer inclusive pode acontecer a presença de codas que são filhos que são ouvintes mas por nascerem num lar de famílias surdas que tem pai, mãe, tio, avô surdo essa criança ouvinte vai desenvolver a língua de sinais como a sua primeira língua e eventualmente vai aprender a língua oral na escola ou com outras pessoas portanto a aquisição da língua de sinais tem uma grande influência da família aqui tem uma tirinha chamada The Death Guy bom vocês podem conferir essa e outras tirinhas ela tá aqui em inglês mas existe a tradução dela para português feita por algumas pessoas e nessa tirinha a gente tem uma pessoa surda que é o pai a criança e a mãe ouvinte a criança ouvinte tá aqui brincando que quando o pai chega em casa ela liga o botãozinho e troca pelo modo de língua de sinais porque agora a casa vira língua de sinais esse é um ambiente bilíngue com a mãe ela se comunica através da língua oral e com o pai através da língua de sinais essa também é uma outra forma de composição familiar muito comum onde um dos pais é ouvinte e o outro pai é surdo e a criança ela pode ser surda ou ouvinte então a língua da família vai ser algo muito híbrido né variando ali entre a língua oral e a língua de sinais existe um livro muito interessante que se chama Língua de Herança feito pela professora Ronice Miller Quadros que inclusive é uma coda ou seja uma filha de pais surdos sendo ela uma linguista ouvinte e grande referência na área da educação de surdos e da língua de sinais o termo coda então é usado para filhos ouvintes de pais surdos sendo ainda o filho ocoda o filho ouvinte de pais surdos com irmãos surdos o ocoda sem o h filho único de pais surdos o coda seja crianças menores de 18 anos filhas de pais surdos o soda é o cônjuge ou um irmão de surdo o goda o neto de surdos e o gê goda o bisneto de surdos toda essa grande família de surdos é considerada uma pessoa que faz parte então da cultura surda já e da comunidade surda já que a língua de sinais acaba sendo ali algo presente dentro do seu âmbito familiar dito isso sabemos que a abordagem educacional tema que eu trabalhei na aula passada e os fatores influenciadores que eu trabalhei nesta aula vão determinar ou vão influenciar a forma de comunicação da pessoa surda pela oralidade ou pela língua de sinais muito bem e nessa segunda parte da aula vamos falar sobre estratégias facilitadoras para comunicação com surdos oralizados agora que você entendeu que nem todos os surdos se comunicam pela Libras e que há vários fatores que podem influenciar essa escolha linguística vamos entender como se comunicar com surdos que optam pela abordagem oral de comunicação é importante falar sobre isso mesmo que estamos numa disciplina de Libras por quê? porque às vezes as pessoas aprendem na disciplina de Libras tudo sobre língua de sinais e depois quando entram numa sala de aula veem que o surdo que ela tem ali como aluno não é um surdo que utiliza língua de sinais é inclusive um surdo que nunca aprendeu língua de sinais nunca foi exposto e aí esse professor fica com muita dúvida e agora o que eu faço com esse aluno e por que ele não aprendeu língua de sinais e por que todos os surdos não aprenderam língua de sinais e por que minha professora de Libras não explicou nada então essa é a ideia desta aula para a gente poder abrir um pouquinho a mente entender que surdos e a comunidade surda por si só é uma comunidade heterogênea mas que os surdos a surdez a deficiência auditiva ela também é heterogênea como vocês viram na aula sobre abordagens educacionais a surdez ela envolve algumas terminologias como o surdo no caso de pessoas que optam por uma abordagem socioantropológica da surdez e que veem então que a educação de surdos deveria ser feita de forma bilíngue e que os surdos são pessoas com uma diferença linguística por outro lado as pessoas defensoras da abordagem oralista optam por falar o termo deficiência auditiva porque focalizam na questão que falta o surdo o que remete a um déficit no caso da audição bom já que vocês já entenderam o que é o oralismo e porque os conceitos são utilizados como deficiência auditiva e surdez e já entenderam o que é um surdo oralizado vamos falar um pouquinho da técnica de leitura orofacial ou de leitura labial bom, muitas pessoas vão me perguntar o surdo oralizado se comunica como? pela leitura orofacial ou leitura labial como mugamente ou popularmente conhecida? sim há uma base na leitura orofacial e como eu já disse para vocês também na aula anterior a leitura orofacial é um treino então não é algo que a pessoa aprende naturalmente assim como a língua de sinais é algo que ela aprende na interação com outro sujeito embora seja muito mais natural porque assim que ela é exposta a uma língua de sinais ela consegue se comunicar você tem no caso da leitura orofacial um treino um pouquinho mais de esforço traz para a pessoa surda mais esforço a leitura orofacial a leitura orofacial é o bastante para a comunicação com o surdo oralizado? algumas pessoas vão fazer essa pergunta simplesmente se eu sei a leitura orofacial eu dou conta de me incomicar com todo mundo então vale a pena porque eu vou investir 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 esse surdo vai fazer uma leitura labial e aí está resolvido o problema todos os surdos fazendo leitura labial a gente não precisa aprender língua de sinais eu tenho um filho surdo eu tenho aluno surdo eu tenho que falar para ele que ele tem que aprender a fazer leitura labial beleza? já entendi que isso não é natural mas que com treino eles conseguem então vamos incentivar todo mundo a fazer leitura labial e meu aluno faz leitura labial e está tudo resolvido agora na comunicação com ele então não é bem assim segundo a Lúcia Haley essa é uma técnica que não é adquirida naturalmente e sim atendida num contexto clínico fonaudiológico a habilidade de ler lábis exige anos para aperfeiçoamento a autora lembra ainda que há inúmeras crianças oriundas de classes socioeconômicas desfavorecidas que não tem a oportunidade de ter um trabalho terapêutico em fonaudiologia especializada isso significa que muitas das crianças surdas dependem do SUS que é o sistema único de saúde por conta disso essas crianças muitas vezes não tem um acesso ácido frequente a uma terapia fonaudiológica às vezes a terapia acontece de forma muito espaçada com profissionais que mudam com frequência e aí não fazem um trabalho tipo contínuo enfim às vezes não estou dizendo que isso é regra às vezes o SUS faz um ótimo trabalho também mas às vezes isso pode prejudicar o bom aproveitamento seja do implante coclear do aparelho auditivo ou mesmo do desenvolvimento da técnica de leitura orofacial ainda de acordo com a autora Lúcia Haley destaca que os equívocos na interpretação da leitura de lábios pode chegar a 60% pois é possível ler o formato do lábio mas não a posição da língua dentro da boca assim o mesmo formato de lábios e posição da língua servem para emitir o som T e D ou RÁ LÁ e NÁ por exemplo provocando muitas dúvidas de interpretação aqui um exemplo com imagens para que possamos tentar fazer um exercício de sensibilização da dificuldade que é fazer uma leitura labial temos aqui as vogais no primeiro quadro a vogal A no segundo a vogal E depois I O e U ok fácil não é? as vogais é algo um pouco mais fácil de identificar porque a articulação dos lábios de uma vogal para a outra é um pouco mais clara mas a complexidade o desafio aumenta quando falamos das consoantes por exemplo em P B e M temos três fonemas que são bilabiais a única diferença entre esses três fonemas é a vibração que acontece no B você consegue sentir a vibração aqui o M a vibração como ele é um fonema nasal aqui vibra aqui no nariz e o P como ele é explosivo não tem vibração para que um surdo aprenda a articular esses fonemas ele precisa tocar o rosto de outra pessoa para poder diferenciar e executar esse fonema corretamente porém para ele reconhecer que quando uma outra pessoa fala pata bata ou mata ele só conseguiria distinguir se ele colocasse a mão no sujeito impossibilitado isso de toda vez que você quiser se comunicar com alguém você colocar a mão nele principalmente imagina numa sala de aula um professor ministrando uma aula e alguém ali com a mão na boca dele assim no rosto dele tipo tentando descobrir onde é que está vibrando não ia rolar ele ia ficar tocando as pessoas toda hora numa discussão por exemplo numa sala de aula com vários alunos discutindo debatendo ele ia ter que ir de rosto em rosto botando a mão impossível inviável além disso pensando em leitura labial leitura orofacial imagine numa sala de aula enfileirada todo mundo enfileira e os alunos discutindo todos eles de costas para um determinado aluno surdo que está ali no meio da sala o professor fazendo exercícios na lousa de costas e oralizando então assim esses tipos de condições são totalmente prejudiciais para uma pessoa que faz leitura labial nessas condições a pessoa não consegue de verdade mesmo fazer a leitura labial ou a leitura orofacial ok? bom dando sequência leitura orofacial e os fonemas similares o fã e o vã também são bastante similares conforme vocês podem ver aí na imagem o vã a única diferença é que ele também vai vibrar aqui embaixo ok? se vocês colocarem a mão vocês vão ver quando fã o vã ele vibra o x e o gi também vão ter articulações bastante similares sendo difícil ou praticamente impossível que uma pessoa surda consiga distinguir os o s e o z também são fonemas que são articulados da mesma forma e que eles geram uma espécie de soprinho entre aspas né? s z é claro que o z vai vibrar aqui também então sempre tendo uma diferença que está para além dos lábios o la e o ra também la ra la ra são também fonemas muito semelhantes articulando a língua e a boca da mesma forma causando então alguns conflitos para uma pessoa surdo analisada que se apoia na leitura labial o ra o ca e o g o r c g são também fonemas muito semelhantes com articulações bastante parecidas por sua vez t d n também são fonemas com articulações idênticas sendo o t um fonema também não tem vibração o d que vibra ali onde eu estou colocando a minha mão na foto e o n com a vibração na parte mais nasal muito bem e aí como é que a gente faz então para ajudar um surdo que utiliza a leitura orofacial para que ele consiga realizar a leitura orofacial aqui eu dei algumas dicas que podem favorecer mas não que resolvem todos os problemas porque aí como eu disse para vocês algumas coisas só se a pessoa colocasse a mão mesmo em você para poder perceber por isso fale sempre de frente evite falar de costas ou de lado é um primeiro passo porque se eu estou fazendo leitura labial eu já estou dedicando um esforço gigantesco em tentar identificar o que está na sua boca a articulação dela não posso piscar que talvez eu perdi ali uma articulação bom então falar de frente já no começo professores que falam de costas pessoas falando de lado rodas muito grandes e todo mundo falando ou ocultando a boca às vezes para rir falando alguma coisa se às vezes eu estou mastigando essas coisas assim um chiclete uma bala isso pode também atrapalhar na leitura orofacial ok pessoas às vezes homens que usam os bigodes muito grandes que tampam os lábios isso também pode às vezes atrapalhar não que estou falando para você cortar a sua barba tá bom o seu bigode mas estou explicando que isso pode prejudicar outra coisa é que você articule bem a boca sem exageros não é para ficar falando assim ok é para que vocês articule bem a boca tem muita gente que fala assim que fala sempre com a mesma expressão facial então esse tipo de coisa para evitar evite falar então como eu já disse mascando chicletes ou balas facilite o posicionamento do aluno surdo na sala de aula sentado na frente do professor ou distribuindo a sala em semicírculo a sala em semicírculo ela vai permitir que o aluno surdo consiga olhar para todos os colegas e também para o professor isso vai promover uma melhor visualização dos lábios da professora e dos colegas em casos de perdas unilaterais que nós discutimos aqui na aula muitas pessoas com perdas unilaterais são na verdade invisibilizadas são esquecidas porque por conta da perda unilateral o surdo consegue se comunicar então muitas vezes as pessoas pensam que não precisa fazer nenhum tipo de adaptação a literatura vai dizer que nesses casos é melhor posicionar o aluno com a orelha que tenha a maior perda voltada para a parede ou para a janela e deixar ele com o lado da melhor audição voltado para a sala dessa forma se por exemplo eu sou surda deste lado e eu ficar com este lado voltado para a parede não tenho nenhum estímulo que está vindo de som por aqui que vai me atrapalhar durante a aula e eu tenho esse que seria o meu melhor ouvido todo para captar o som que vai vir conduzido aí da sala de aula dos colegas da professora e isso vai ajudar bastante se você faz o contrário por exemplo isso vai ser muito ruim porque aí aqui está vindo a parede no melhor ouvido e desse lado que é todo lado que todas as comunicações estão acontecendo a condução está vindo para um lado que eu não tenho essa audição de forma tão eficiente continuando conscientize os alunos que os ruídos podem ser amplificados ao aluno surdo o que pode prejudicar a sua compreensão lembrando que a maioria dos alunos surdos crianças acabam utilizando o retroauricular que é uma vez um pouco mais simples principalmente quando vem do SUS enfim um aparelho que é mais que é doado fornecido enfim ele pode não ter uma tecnologia tão sofisticada que consiga discriminar o som vamos separar ele o som do professor os nossos coleguinhas então uma carteira arrastando um lápis caindo no chão um bater de caderno sobre a mesa um ranger de porta uma gritaria do pátio todos esses sons são amplificados e aí para o aluno isso vai gerar talvez mais uma dor de cabeça do que um aproveitamento da fala da professora e da explicação do conteúdo que ela está esplagando ok? bom se o aze do aluno estiver apitando às vezes acontece que o aprendiz de amplificação sonora apite ele fique fazendo um ruidinho você vai escutar um ruidinho na sala e não sabe de onde que está vindo esse ruído então verifique o aparelho de amplificação sonora do seu aluno surdo ou peça para ele verificar se ele for um adulto eu estou dizendo verifique no caso dele ser uma criança porque às vezes pode ser um acúmulo de cera pode ser um molde desproporcional porque ele pode estar crescendo e o molde pode estar já ficando pequeno pode ser um defeito ou às vezes só um problema de encaixe é muito comum que as crianças surdas elas desencaixem o aparelho auditivo ou desliguem mesmo algumas desligam porque elas não gostam desse ruído intenso lembra que eu disse? tudo se amplifica então às vezes essa criança tira o aparelho um pouquinho porque para descansar a cabeça é muito barulho imagina uma pessoa que sempre viveu num mundo silencioso aí ela bota um aparelho que amplifica tudo e amplifica muitos ruídos e não sempre a fala humana e às vezes é uma fala humana também que não faz sentido para ela porque se ela lembra que a gente falou do aparelho se ela tem uma perda profunda às vezes o que é que está sendo amplificado são alguns fonemas então são como se fossem chiados e fonemas faltando outros então ela tem às vezes os fonemas das vogais mas ela não tem as consoantes então isso pode ser difícil para ela administrar principalmente se ela tipo uma criança que está no processo ainda de aquisição da língua oral no processo terapêutico fonodiológico aprendendo a leitura orofacial aprendendo a ouvir discriminações enfim então tudo isso precisa ser levado em conta que também é a questão processual dessa criança outras estratégias facilitadoras para comunicação com o estruturalizado fique atento aos vídeos e filmes utilizados prefira sempre aqueles que tem legenda ou aqueles que tem um narrador que apresenta os lados muitas vezes nós selecionamos filmes que são só de imagens e tem um narrador falando e tal mas que não tem legenda é só o filme com as imagens e ninguém fala então a criança não consegue fazer a leitura labial e esse som que está sendo emitido às vezes por uma televisão ou um aparelho ela também não consegue captar porque ele pode estar inaudível as questões dentro dos limiares de audição que ela tem nesse caso faça uma seleção de materiais didáticos que ajudem ao aluno surdo ou que venha com um narrador que realmente verbalize as palavras para poder fazer a leitura labial ou que tenha legenda no caso de filmes internacionais ou de filmes que tem animações por exemplo desenhos Toy Story A Era do Gelo enfim esses filmes são desenhos e aí a articulação do lábio dessas animações com certeza não é animação não corresponde necessariamente à articulação dos lábios da nossa língua portuguesa então seja em filmes dublados ou em filmes que são de animações fiquem atentos também para escolher filmes que tenham legenda para ajudar o seu aluno surdo especialmente se esse aluno surdo for alfabetizado se ele não for aí temos um segundo problema bom além disso durante a exibição dos filmes evite salas escuras ou quando a sala estiver escura evite ficar dando recados às vezes o professor está numa sala escura e começa a dar recados do tipo essa parte aí vai cair na prova e aí como a sala está escura esse aluno surdo não está pegando essa informação visto que ele precisa da leitura orofacial se ele está numa sala escura e não consegue ver direito os seus lábios e se também você está dando uma informação um aviso enquanto ele está prestando atenção no filme pode ser que ele não consiga perceber que ele tem que virar o rosto para você e ele perca essa informação que é às vezes essencial em salas de informática ou com projeção lembre-se de que o aluno surdo precisa olhar o material projetado olhar para o próprio computador e depois para os lados do professor e do colega às vezes um debate ocorrendo numa sala de informática pode ser muito ruim para a compreensão da pessoa surda porque às vezes ela está olhando para o slide todas as informações que você está passando às vezes você está fazendo um tutorial dizendo vocês vão clicar aqui depois vocês vão clicar aqui e depois vocês vão clicar aqui enquanto você está falando isso ela precisaria estar olhando para os seus lábios depois acompanhando os slides e replicando no computador dela quando eu tenho um aluno ouvinte às vezes é fácil porque ele está ouvindo ele só precisa se concentrar no projetor e no computador mas no caso do surdo essa tarefa triplica o desafio e o mais importante pergunte para o aluno e para a família quais são as melhores formas de abordá-lo de acolhê-lo e de trabalhar com ele essas são dicas que eu estou dando mas elas não podem ser tratadas como se elas fossem uma receita que todos os alunos surdos oralizados vão se encaixar dentro dela essas são apenas algumas dicas para que você tente entender a complexidade que é uma comunicação com um surdo oralizado mas a minha dica é que você converse com eles e discuta exatamente qual é a melhor posição às vezes você diz para um aluno surdo ah, você vai sentar na primeira carteira porque assim você vai ficar de frente comigo vou poder falar olhando nos seus olhos e aí você vai conseguir fazer leitura labial e esse aluno quer sentar lá no fundo porque ele gosta de ficar com o amigo dele e às vezes essa relação interpessoal para ele é tão importante quanto ler os seus lábios às vezes você quer colocar o aluno sentado para o lado da parede porque é ali que você acha que o ouvido melhor dele vai estar sendo beneficiado e esse aluno às vezes quer sentar na frente ou ele quer sentar no fundo junto com os coleguinhas que está numa idade que quer interagir com o pessoal enfim que está se enturmando então tem que ser sensível também aos diferentes contextos e especificidades aí tanto da idade quanto do perfil do aluno do indivíduo enfim tá ok? e agora deixo aqui a leitura para a próxima aula teórica que é o capítulo 2 do livro do Shoya Tiao livro de conhecimento além dos sinais e a sugestão de leitura das páginas 30 a 39 das orientações curriculares e proposições de expectativas de aprendizagem para a educação infantil e ensino fundamental feito pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo nesses textos vocês vão encontrar algumas informações sobre aspectos da cultura e da identidade surda que é o tema de debate da nossa próxima aula e por hoje é só pessoal muito obrigada grande beijo abraço tchau tchau